O Brasil estaria disposto a aceitar uma declaração forte sobre florestas se ela fosse acompanhada de medidas simétricas tomadas pelos países desenvolvidos. Quando o trem está correndo bem, que raramente isso acontece, é uma hora. Quando ele está demorando, aí chega aqui às vezes até com duas horas de atraso. Geralmente é isso. Nesses 20 anos, desde a Rio 92, as cidades, elas adquiriram, as cidades, uma importância ao longo desses anos todos cada vez maior. É nas cidades que se concentra o poder econômico e o poder de consumo da população. Nas cidades que se consomem produtos vindos, inclusive, de outras regiões, ameaçando os ecossistemas e os recursos naturais. As cidades que também se produzem, uma boa parte das emissões que estão aquecendo o planeta. Todo esse debate, essa discussão se acelerou nos últimos anos, porque as cidades têm se revelado insustentáveis. A mobilidade piorou muito nos últimos anos, a poluição cresceu, a violência em muitas ocasiões cresceu, Os rios que estavam dando qualidade de vida foram sendo, vamos dizer, assassinados pelo modelo de desenvolvimento. Qualidade de vida tem feito com que a questão da sustentabilidade e das cidades tenha sido colocada na agenda do desenvolvimento sustentável. União por um futuro economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Por um desenvolvimento sustentável. Acesse nosso site.